Primeira vez que a Antonella dormiu, fora de casa. O que vocês acham? Quem que estava mais tranquilo, Ariane ou Ramon? Olá, gente! Tudo bem? Que onda, como estão? Mais um dia de vídeo, estamos aqui dividindo um momento histórico. A gente vai contar pra vocês porque é histórico, mas é meio emocionante e eu acho que foi prova superada. Primeira vez que a Antonella dormiu, fora de casa. O que vocês acham? Quem que estava mais tranquilo, Ariane ou Ramon? Deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Seja muito bem-vindo por aqui. Vamos! Filhinha, o que você achou de dormir na casa da vovó? Legal! Você ficou com saudade da mamãe e do papai? Uhum. Você acordou de noite? Sim. E onde você dormiu? No quarto da vovó. Em que lugar? Na cama dela? Sim. Você deixou ela dormir? Sim. E me conta uma coisa. Você quer ficar outro dia lá? Sim. Sim? Quando? Meu Deus! Você quer ficar lá de novo. Quando você quer ficar lá? Viernes. 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 Para quem não sabe o que é Viernes. É sexta-feira. Essa foi boa. Foi muito boa. Agora eu vou entrevistar a Ariane aqui. Vamos lá. Deixa eu virar aqui a tela para eu ver o que está gravando. Deixa eu ver se tem luz boa. Tem. A Ariane vai se concentrar. E ela vai falar quais foram as suas sensações. Ah, num primeiro momento foi esquisitíssimo. Deu um apertinho no peito assim. Falei meio que estranho. Mas eu fiquei muito tranquila depois. Principalmente porque ela estava com a minha mãe. Ela não estava com uma pessoa desconhecida. Não estava nada assim. Então foi tranquilo. Como a Ariane fala, né? É uma pessoa que ela já está acostumada. Então isso também ajuda a saber que ela vai estar mais tranquila. Um ambiente que ela conhece. Um ambiente que ela não conheça. E que seja tudo novo, né? Agora eu, sinceramente, eu senti uma apertinho. E outra coisa é que... É muito esquisito, cara. Porque a Ariane teve que sair. E eu fiquei em casa sozinho. Bom, não em casa sozinho a noite toda. Mas assim, um tempo eu fiquei sozinho. E é muito esquisito, cara. Você se desacostuma a essa sensação de não ter ninguém. Tem um silêncio absoluto em casa. Então isso também foi meio diferente para mim. Mas a experiência foi boa. Eu acho que daqui pra frente já é prova superada. E enquanto a Antonella esteja se sentindo bem e ficando com a avó... Vai ficar. Eu achava que eu ia me sentir muito, 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 muito mal. E não quer dizer que eu ia me sentir assim, tipo, um pouco, sabe? Eu tenho uma sensação. Eu não sei como explicar essa sensação. Mas assim, um pouco, sabe? Preocupadinho. Mas eu acho que é mais coisa minha que o que a Antonella podia sentir. Aí eu tive que me policiar muito para não mandar mensagem. nem ligar para perguntar como estava nas coisas. Eu mandei. É, você mandou? Mandei. Eu não. Eu queria muito. Mas só para saber. Mas depois falei, não, Ramon, para. Tipo, começa cedo, sabe? Confia. Mas vamos contar porque que isso aconteceu. Vai, conta aí. Foi um teste. Foi uma... Foi um, dois, três testando. Porque nós vamos para São Paulo. Fazer coisas, resolver problemas. E a gente vai deixar ela com a minha mãe pela primeira vez. Então a gente quis fazer um teste antes. Porque e se a gente vem em São Paulo e desce ruim, entendeu? É. Como que você volta? Não tem como. Agora estando na mesma cidade, qualquer coisa a gente corria lá, né? É. Mas agora a gente está mais tranquilo, né? Porque deu certo. E olha, ela está super feliz, empolgada. E agora ela quer ir de novo no Viernes. Mas ela não vai no Viernes. Parece besteira. Eu acho que todos os que já são pais e já passaram por isso, devem olhar para nós falando, nossa, que ridículo. Mas eu acho que todo pai passa por isso. É assim, você está muito acostumado a ficar dois anos e meio só com a pessoa. Só com a pessoinha. E aí o dia que não está, tem alguma coisa, né? Tem uma sensação diferente. É muito esquisito não ter ela em casa. É estranhíssimo. Agora eu acho que eu não vou insistir, na verdade. Estamos lá em São Paulo, tão longe, acho que vou ter que dar uma ligadinha, pelo menos. Agora eu não sei, vai. Vou perguntar para você uma coisa. Eu conheço pessoas que quando fazem isso, não ligam a câmera, nem ligam pelo telefone. Só perguntam para a criança não escutar, nem o pai e a mãe. Então você acha que a gente deveria ligar ou que não deveria ligar? Não sei, pergunte para ela. Para quem? Para ela. Para Antonella. Antonella, escuta, quando a gente for em São Paulo e você ficar na casa da sua avó, você vai querer que a gente ligue para você por telefone? Ou você vai querer que a gente deixe você só curtir a casa da sua avó e você nos vê depois da gente voltar? Eu quero. Você quer que a gente ligue? Tá bom. A gente liga e liga com a câmera ou liga só com o áudio? Com a câmera. Tá bom. A gente faz. Mas, filha, a gente vai um dia e volta no outro, tá bom? Vai ser rápido. Tá bom. Tá bom? Você quer despedir o vídeo? Falar, ah, me diverti, não me diverti, gostei muito. Me diverti, gostei muito. Que bom. E agora você vai falar para a galera, dá joinha? Dá joinha. Dá joinha. Então, se você gostou deste vídeo, não esqueça de... Como a Antonella disse, dá joinha. Se inscrever no canal, ainda não for inscrito. E a gente está fazendo um vídeo desse jeito, porque uma coisa que a gente viveu hoje, está muito fresquinho e a gente está aproveitando agora que a gente tem muita coisa para fazer, está aproveitando aqui e fazer realmente, assim, um relato dentro do carro para contar a história para vocês. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, inclusive como é que vai ser o rolê de São Paulo. Deixa aí nos comentários se você já passou por isso. Como foi para você? Se foi tipo tão assim ou se foi realmente uma coisa muito simples. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.